Olá, toda a população de Santa Vitória, dos distritos de Chaveslândia, Perdilândia e de toda a zona rural. Estou aqui juntamente com o Dr. Sérgio, diretor clínico do nosso pronto atendimento, para passar a informação importante a toda a população. Infelizmente, já se encontra circulando dentro do nosso município a variante P1 do novo coronavírus. Temos notado, nos últimos meses, uma diferença no comportamento da doença aqui dentro do nosso município, o que tem demandado muito o nosso serviço de saúde. Estamos enfrentando muitas dificuldades para a aquisição de medicamentos necessários para a sedação dos pacientes, dificuldades em aquisição de oxigênio, ar comprimido e de diversos insumos que são utilizados dentro do nosso pronto atendimento. E temos também enfrentado uma grande dificuldade todas as vezes que precisamos transferir um paciente para um leito de UTI, aquele paciente que se agrava. A cada dia, essa dificuldade está maior. Vou passar a palavra para o Dr. Sérgio, que vai falar um pouco sobre essa nova situação que está sendo vivenciada aqui no nosso município. Olá a todos. A informação que chegou para a gente ontem, ontem o Geraldo me passou, que é da chegada da variante. Ela não chegou agora, chegou há algum tempo agora, essa informação chegou até a gente. Mas explica uma mudança muito abrupta que a gente teve na nossa epidemiologia. Três números são importantes para entender como está ocorrendo a doença aqui na cidade. A quantidade de casos que a gente tem por mês, a quantidade de óbitos que a gente tem por mês e a taxa de letalidade da doença aqui. Todos os três números foram radicalmente desconstruídos. Enquanto que no ano passado a gente estava tendo uma média de 112, 110, 112 casos por mês, de fevereiro para cá a gente está tendo uma média de 215 casos por mês. Enquanto que no ano passado a gente estava tendo uma média de uma morte por mês, um pouco menos até do que uma morte por mês, esse ano a gente está tendo uma média de 5,25 mortes por mês. O número está mais do que cinco vezes maior. Chegando ao cúmulo de um mês a gente tem registrado nove óbitos em um mês só. A taxa de letalidade também mudou muito. Enquanto que no ano passado a gente estava tendo uma taxa de letalidade abaixo de 1%, esse ano agora, de fevereiro para cá, a gente está tendo uma taxa de letalidade de 2,4%, sendo que no mês a gente teve quase 3% de taxa de letalidade de doença. Enquanto que antes a gente estava tendo um caso, mais ou menos, cerca de três, quase quatro casos por dia de média, a gente chegou ao cúmulo de ontem divulgar 24 novos casos por dia. Então a doença agora está circulando e sendo transmitida com mais facilidade. Os casos graves estão chegando em maior frequência e o resultado óbito está começando mais pessoas também dentre aqueles que foram cometidos pela doença. Infelizmente não é só mais paciente idoso, paciente com comorbidade, que tem se agravado. A gente tem visto pacientes jovens, às vezes pacientes sem nenhum problema de saúde ficarem graves e precisarem ser transferidos pela lei de UTI e às vezes infelizmente evoluindo mal. Nós temos vários pacientes em outros serviços, em Uberlândia, em Teutaba, que estão crescendo de cuidado intensivo com risco de vida. Então a gente espera que com o apoio da população, o pessoal se conscientize e contribua para que nós consigamos ser cada doença. A situação não está fácil. A equipe médica está extenuada, a equipe enfermagem está extenuada, a equipe farmácia, de limpeza, todo o pessoal que faz o melhor possível para oferecer atendimento para vocês aqui no pronto-socorro, está enfrentando dificuldades. Hoje, eu e a equipe aqui que estava atendendo, eu, o doutor Diogo, o doutor Bruno, que estava em atendimento, a equipe de enfermagem, os técnicos, hoje nós enfrentamos óbitos aqui no hospital, nós tivemos que fazer transferência de mais um paciente para UTI fora daqui do município e só durante o dia houve mais de 50 casos suspeitos atendidos pela nossa equipe volante com suspeita de Covid. Só hoje, durante o dia, mais de 50 casos. É muita gente para ser suspeito de Covid no município desse tamanho. Então a gente espera que a colaboração de todos para a gente poder tentar vencer essa doença de novo. Gostaria de reforçar, doutor, esse pedido seu para que as pessoas possam nos ajudar. O doutor Sérgio colocou bem essa situação, então contamos muito com a colaboração de todos vocês, porque a gente às vezes vê um comportamento da população alheio a tudo isso que está acontecendo aqui dentro da área da saúde. E é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo, para que todos tenham essa consciência e cada um possa nos ajudar individualmente, mantendo o distanciamento social, não aglomerando, não fazendo festas, não fazendo nenhum tipo de evento que cause aglomeração. E principalmente, se você puder, fique em casa.